Chega mais perto vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída, é tirar você da minha vida Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Chega mais perto vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar E fugir na hora errada E tenta a melhor saída, é tirar você da minha vida Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Tá a fim de um romance, mais se quer amor Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Mas se quer amor, mais se quer amor Me ver de novo Obrigado.